E por falar em literatura, este 9 de outubro marca os 15 anos da morte de um dos grandes poetas brasileiros. João Cabral de Melo Neto é o homenageado da nossa linha do tempo. Poeta, diplomata, cercado por intelectuais e profundo conhecedor da realidade brasileira, principalmente a nordestina. São formas de definir o pernambucano de Recife, nascido em 1920. Um homem que desde cedo mostrou interesse pela literatura de Cordel. Somado a isso, era primo de Manuel Bandeira e Gilberto Freire. Publicou o primeiro livro de poemas, Pedra do Sono, com pouco mais de 20 anos. Ainda na década de 40, virou diplomata. Representou o Brasil nos mais diversos países. Mesmo com a carreira de Estado, nunca deixou de lado a literatura. Qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo? Igual ao de um relógio submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso? Foi vencedor de diversos prêmios, entre eles o Jabuti, o mais tradicional da literatura brasileira, com o livro A Educação pela Pedra. O Poeta é um escritor que usa uma palavra que tem determinada maneira de assumir a linguagem. Uma das obras mais importantes é o poema Morte e Vida Severina, um retrato da realidade do Nordeste brasileiro. Tinha organizado um grupo teatral muito interessante no Rio, chamado Tablado. E ela um dia me encomendou um alto de Natal, compreendo? E eu escrevi então Morte e Vida Severina, compreendo, de encomenda. Escrito na década de 50, relata o drama do migrante nordestino. Ganhou adaptações no teatro, cinema, na TV e na música. Não se abre a boca, é a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio. E aí E aí E aí